Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra É nóis já passou pior, agora nóis dá risada O sistema chora com a tropa da maquetada A mídia fala o que quer, porque a fita desses cara Da tena gote no bachô, vai tomar bala na cara No doce a favela estrada, vai tomar bala na cara Da tena gote no bachô, vai tomar bala na cara Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar bala na cara Da tena gote no bachô, vai tomar bala na cara Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar bala na cara Vai sair mais uma enquete Quando é baile na Marconi pode ir pra trava internet Ela só quer saber de quem ela trouxe a periquete Jogando a buceta pra tropa do 5-7 Jogando a buceta pra tropa do 5-7 Jogando a buceta pra tropa do 5-7 Pode é baile na Marconi pode ir pra trava internet Ela só quer saber de quem ela trouxe a periquete Jogando a buceta Olha como ela fica toda safadinha querendo se envolver com a tropa do 7 Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Tipo long, tipo long, tipo long, tipo long Bada no meio da rua se ela escorreca ela cai no pau Só que é em cima da cama de um jeito proposital Que sentada sensacional, que, que cara sensacional Eu dou o gal vida, ai Carlica Cabuceta em golinho meu "-po, que sentada vous succedomen!". Foi tomaikle mais toma qual uma bala na cara E toma, toma pintada, desce nago, competência Tá buceto, engole meu pulo